E vem aí, né, Salles, a partir do dia 20, o período de convenções partidárias, já a partir do próximo sábado, até dia 5 de agosto, os partidos políticos e federações vão escolher as candidatas e os candidatos que disputam os cargos de prefeito, vice-prefeito e vereador nas eleições municipais de 2024. Mas é preciso, gente, cautela. No Piauí, o Ministério Público Estadual recomendou a restrição de eleitores em convenções nos municípios da região de São Raimundo Nonato. Vamos acompanhar. É importante reforçar a diferença entre convenções e comícios e entender que neste primeiro momento algumas questões precisam ser vedadas, como perder votos, por exemplo, que ainda não é permitido. Por esse e outros pontos, o Ministério Público expediu a recomendação aos partidos políticos de alguns municípios do Estado, no intuito de fazer com que as convenções não se tornem comícios. Nestas convenções, eu posso levar meu nome, posso levar uma faixa com meu nome, posso levar bandeirinhas do partido, mas eu não posso falar em número de candidato a vereador, eu não posso subir em cima do palanque e pedir voto de maneira expressa. Então, as recomendações advindas do Ministério Público é tentando evitar que haja excessos por parte dos partidos políticos e de seus filiados. Só que é importante também fazermos um registro da relevância que essas convenções partidárias sejam públicas, ou seja, sejam abertas tanto para filiados como também para simpatizantes. É o momento que a população tem para conhecer os futuros candidatos. Quanto à situação de se assemelhar a um comício, é importante registrarmos uma grande diferença. O comício, ele é permitido a partir do dia 16 de agosto e nele se pode pedir voto. Na convenção, não se pode pedir voto. Essa é a principal diferença. Os municípios citados são São Raimundo Nonato, São Lourenço do Piauí, Coronel José Dias e Dom Inocêncio. A ação foi assinada pela promotora de justiça, Gabriela Santana. Segundo a recomendação, os partidos não devem fazer uma divulgação ampla, convidando a população de modo geral, por serem eventos intrapartidários. Nesse caso, participam dos atos somente pessoas filiadas aos partidos. Alguns promotores estão entendendo como importante para um pleito eleitoral legítimo que haja uma restrição quanto à participação da população nessas convenções, para que aquela convenção não se torne um comício eleitoral. Então, estão expedindo essas recomendações, é como de fato a gente explicou aqui, é uma recomendação. Então, cabe a cada partido fazer uma avaliação junto ao seu jurídico se acatará a recomendação ou não. Tendo em vista que o principal intuito do Ministério Público, neste ponto, é evitar que essas convenções se tornem comícios e, assim, antecipar o pleito eleitoral. Só que, se você fizer uma convenção, obedecendo tudo que está estabelecido na resolução, na lei eleitoral, isso pode ser refutado. Ou seja, a gente pode fazer uma convenção sem ser assemelhado a um comício. Em caso de descumprimento de quaisquer medidas impostas, os responsáveis estarão passíveis de multas.